Thomas descobre que Vitória não é sua filha. Vitória não será problema por muito tempo. Logo ela terá a idade e eu a coloco no internato e me livro dela de uma vez. Ana não puderá me abandonar porque perderia o direito de ver a filha. Assim, a mentira de Ana fez com que ela virasse minha prisioneira. Hoje, Novo Mundo.